O GMC e os dois que tão rimando Não vai sair TACPAL Você fica em silêncio, eu esbanjo o serviço do seu HC Fica o H0 no compromisso Saca tá omisso, tome sempre no serviço Por isso mesmo eu não tô me contentando com isso Sua lupa é de esporte, mas cê tá mais pro Neymar Achou que pra Paris você vai ter que viajar Sabe por que, meu mano, que agora eu faço free Cê corre, faço free, não vi, só mão chefe Tu che, talvez cê vai entender que é tudo que eu Boto na batalha se tiver chance, cê lê É só um chanceler, só que hoje cê tem ré Gome está fazendo muito mais do que quem saiu de ré Eu tô mesmo na bala, por isso não tenho o poder da fala Chefe da vila de velho e não fala Por isso mesmo cê é vacilão MC não pensa fora da caixa e eu mando pro caixão Jão, vai pro chão, esse é seu lugar Porque eu vi que na batalha cê já não deve estar Sabe por que que cê perde na frase? HZ que batalha um mês no museu e perde na primeira fase Direto de resposta da HZ, 45 segundos e o ataque é na sequência E é direto Vem com a família, vem com nós aí, eu meto o bicho só um pouquinho Quero pra eu matar Fala do meu nome aliado, por isso que eu faço aqui é a cultura Mas dependente, se eu perder na primeira fase Aqui não dá nada, eu mantenho minha postura Cê faz um trocadilho com nenhum mano e aqui você cai Sempre que eu faço, mano, aqui você só cai Sabe por que parceiro faz um trocadilho Mano, por isso que eu faço e aqui improvisado É, já que é o trocadilho, você não é Gomes É versão Gomes pisado Então cê tá ligado, mano, aqui você não pega Sempre que eu faço, mano, aqui que você cai Sabe né meu mano, que eu faço o bagulho Cê sabe né meu mano, tô orrando o meu pai Fala altas merda, sabe que eu faço isso Mano, agora aqui eu sou sensei É melhor perder na primeira fase Eu sou o Gomes, vou falar um monte de coisa que eu não sei Então cê tá ligado, mano Cê acha que eu não sei disso, a tua estratégia Eu não tô nem aí, se eu perder na primeira fase Tô forte a nascer na cultura e pra mim cê não passa de um comédia Vou chamar dois MCs pra cair no bang bang, o que vocês querem ver? Sangue! Vou chamar dois MCs pra cair no bang bang, o que vocês querem ver? Sangue! Fala da minha peita, por isso que você cai Sempre tô orrando, mano, não é do Paraguai Cê fala da minha peita, parceiro, é a cultura Independente de roupa, eu só mantenho minha postura Cê sabe né parceiro, como a ideia não é sublime É os menor de pé, mano, larga, mas nunca entrar no crime Então cê tá ligado que o bagulho aqui é louco Cê sabe né parceiro, que aqui toma pipoco Olha no meu olho, mas aqui cê incendeia a diferença Olho de pedra, pra quem olho de areia Então você não banha, sempre que eu faço, mano, é que você apanha Pode olhar no meu olho, fica descentralizado Quando eu faço isso, mano, mano, cê tá, é, fracassado Não, eu faço aqui é na sessão Sempre que eu faço, se faz rimo nos vagão Mas eu sei que cê também, mano, esse é o porre Independente de tudo, mano, não interessa, se perde, mano Tamo no mesmo corre Direito de resposta do Gomes MC, 45 segundos Eu vou chamar dois MCs Bata aí pro bug, bug O que vocês querem ver Batalha, né, rolê É concentração da crack O que vocês querem ver É o uso menor da camisa lagrante A bermuda nem tá no clime, mas desculpa Sabe que pra mim hoje cê é babaca Nunca representou bombata Não preciso tá de bermuda, eu tenho vários no clime só de gravata Tio, pessoal olha pra trás Sabe por que que agora cê não segue na minha rinha? Você disse que você também rima no vagão Os cara me conhece porque eu sou o melhor nas duas linhas Não é da central, acessa ramba Tá selante a filha da escrita pra Dubai Não sei se cê entende como eu tô fazendo no primeiro Você disse que representava o seu pai Só que eu tô fazendo essa parada aqui, mano Sabe, né, por que que hoje cê se perdeu? Eu não represento meu pai, sim a minha mãe Cada menor que tinha um pai, mas nunca conheceu A gente tá rimando É que eu tô fazendo essa parada aí, pra mim cê manda mal É cada menor que disse que representava o pai Mas só tava presente quando era dia de Natal E sabe por que que eu tô fazendo? Essa parada aí, quando você rima, você marca a touca Falando de Natal, cê é só um pouco Se prepara que o fruto proibido é a maçã na sua boca Barulho pra batalha Tem, 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 família Começando, julgando, porque terminou Se tu achou que a minha direita Gomes e MC foi superior Barulho e mão pra cima Se tu achou o contrário, tu achou que foi HZ Barulho e mão pra cima Com vocês mais Gomes Jurado, 3, 2, 1 Os dois no Gomes Gomes, próxima